Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje nós formataremos os cortes 3D e também os cortes perspectivados para inserirmos na folha EP03. Apenas se lembrando, na videoaula anterior eu ensinei para vocês como editar a folha criando uma nova família para que aqui ficasse escrito sem escala. Nós também criamos uma família aqui para o título da vista para não aparecer a escala 1 para 1 aqui embaixo. Agora nós vamos trabalhar aqui com a folha EP03 a partir aqui da disciplina Projeto Humanizado. Vamos pegar aqui as vistas 3D. Os cortes já foram renomeados, vamos abrir a vista do corte longitudinal 3D. E por que está chapado? Porque a última modificação na caixa de corte foi exatamente nesta vista lateral direita. Porém, se nós fizermos a modificação no 3D, quando você abrir novamente o Revit, ele virá automaticamente em 3D. Vamos lá então. Vou clicar aqui, olha, início. Então, nós temos esta posição. Bastaria vir até aqui, revelar elementos ocultos. E mudar um pouquinho qualquer direção desta caixa de corte. Então, eu vou selecionar e veja só. Posso subir apenas um pouquinho aqui para cima. Agora, alternar o modo revelar elementos ocultos. E eu salvo meu arquivo. E a próxima vez que eu abrir este arquivo, este corte longitudinal virá exatamente nesta posição. Nós temos também aqui, o corte transversal 3D, que está chapado pelo mesmo motivo. Nós poderemos ainda inserir na folha e também automaticamente, quando você abrir o arquivo da próxima vez, ele virá em 3D. Temos ainda o corte longitudinal perspectivado e também o corte transversal perspectivado. Somente para não haver confusão, preste atenção no seguinte. Aqui em estudo preliminar, nas plantas iniciais com as quais trabalhamos, logo no comecinho do curso, nós temos aqui o pavimento térreo. Então, eu considerei este corte aqui como corte longitudinal. Por quê? Porque eu estava considerando o pavimento inteiro. Então, quando nós formos trabalhar com todo o pavimento, este será o corte longitudinal e este será o transversal. Porém, como nós estamos trabalhando agora apenas com o apartamento, Então, este daqui é o nosso maior corte, portanto, o corte longitudinal e este daqui é o menor corte, logo, é o corte transversal. Apenas para não haver confusão entre os cortes aqui do estudo preliminar e os cortes aqui do projeto humanizado final. Então, vamos começar aqui pela vista 3D explodida. Já vamos ajustar, então, vou diminuir aqui a região de recorte, vou deixar justinha, tá ok? E aqui, eu já vou clicar aqui, ocultar região de recorte, tá ok? Então, agora eu venho aqui para EP03 e já vou arrastar e soltar aqui a vista explodida. Então, vou colocar aqui mais ou menos, apenas para ver como ficará. Então, vou selecionar agora e vamos diminuir aqui certinho. Então, perceba que para esta vista também já não vem marcado aqui embaixo a escala. Então, está ok, não precisaremos modificar nada. Vou apenas arrastar um pouquinho este texto para que fique um pouquinho mais para cá, tá ok? Agora, aqui do lado eu quero colocar os cortes perspectivados. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pegar aqui o transversal e já vamos ajustar. Então, eu vou aqui exibir a região de recorte e vou diminuir aqui um pouquinho e depois você pode deixar os lados dos dois cortes do mesmo tamanho, como nós já estudamos em videoaulas anteriores, ok? Então, aqui já está certinho. Vamos agora aqui, olha, ocultar a região de recorte e a mesma coisa agora no corte longitudinal perspectivado. Aqui, acredito que já esteja no tamanho bom, apenas aqui do outro lado, olha. Vou ajustar um pouquinho mais para cá. Vamos, então, ocultar a região de recorte e agora aqui na folha EP03, vamos colocar o corte transversal aqui em cima e o longitudinal aqui embaixo. Então, vamos lá. Corte transversal, seleciono, puxo, arrasto, solto e clico aqui e ficou minúsculo. Vamos agora para o longitudinal, arrasto, solto aqui e clico onde eu desejar, tá ok? Bom, vamos ver a proporção aqui que daria para nós trabalharmos. Aqui no caso, como está fora de escala, então nós podemos ir por tentativa e erro, porque permanecerá fora de escala, não tem problema. Então, vou selecionar, vem agora aqui tamanho do recorte. Precisamos, então, selecionar aqui escala para podermos mudar de forma proporcional os dois lados. Aqui vamos dobrar a largura. Então, vou colocar aqui 214 e vou clicar em aplicar e depois ok, pronto. Veja só, já posso até trazer aqui o texto um pouco mais para baixo. Porém, eu acho que quando nós dobrarmos também a dimensão desse corte aqui, ele acabará invadindo aqui a nossa vista 3D explodida. Vou até selecionar um pouco e aqui com as setas do teclado vou trazer um pouquinho mais para cá e um pouquinho mais para cima. Então, já estou vendo aqui, realmente não vai ter jeito, vai ficar muito grande. Então, vamos ver o que dá para fazer aqui. Vou selecionar, vamos clicar então aqui em tamanho do recorte e se aumentássemos 50%, por exemplo, 164, nós poderíamos aumentar mais 82 aqui. Quanto que daria então? Daria 246, se a minha cabeça estiver boa, ok? Para a conta, 246, mas eu preciso marcar escala, aplicar e ok. Então, veja que já ficou com um tamanho realmente mais proporcional. Vamos então só sobrepor um pouquinho, um corte sobre o outro para vermos mais ou menos a altura, ok? Então, vamos lá, olha só, está bem próximo mesmo, veja que está coincidindo aqui mais ou menos. Eu poderia até diminuir um pouquinho o corte 02 aqui em cima, mas não é o caso. Vou selecionar, vou apenas ajustar aqui embaixo, trazer um pouco mais para cá e a mesma coisa aqui. Vou ajustar aqui o tamanho da linha e está ok, porque os dois estão fora de escala. Então, tendo uma proporção aproximada, está ok. Vamos agora ver como trabalharmos com os cortes em 3D. Então, vamos primeiro aqui pegar o corte transversal 3D e vamos ver a posição. Você quer ver mais a cozinha? Você quer ver mais a sala? Então, aperte, segura o scroll do mouse e depois aperte, segura o shift e vamos, olha. Aqui no caso, você vê mais a sala, mas se você quiser, nesta outra posição, olha. Vendo ali também a parte da cozinha, ok. Você que vai escolher a posição desejada. Agora aqui, nós temos que agora habilitar aqui, olha, exibir região de recorte. Veja que ele está bem aqui em cima. Então, pode selecionar e arrastar até aqui, olha, próximo ao corte. Então, vou baixar aqui um pouquinho mais. Aqui também. E aqui. Então, vamos diminuir. Agora eu vou ocultar a região de recorte. Mas por que está aparecendo todo esse fundo cinza? Porque nós precisamos também recortar a vista. Então, pronto. Assim que você recortar, já vai diminuir aqui o seu 3D. Vamos fazer a mesma coisa agora com o corte longitudinal 3D, ok? Mesmo caso. Nós já tínhamos mexido um pouquinho nele. Então, ele está nesta posição aqui. Posso aqui exibir a região de recorte. Vejo que ela está aqui em cima. Seleciono, arrasto, ó. Vou deixar um pouquinho aqui. E agora eu posso diminuir para que fique ok para inserirmos lá na folha. Então, vou diminuir um pouquinho mais aqui. Já posso agora, olha, ocultar a região de recorte. E aqui do lado, recortar a vista. Pronto. Vamos voltar, então, aqui para EP03. Agora eu quero trazer primeiro o corte transversal 3D. Olha, vou jogar ele aqui. Mais ou menos. Ok? Então, tudo bem. Agora, o corte longitudinal 3D. Vamos ver se caberá. Olha só. Vou trazer um pouquinho mais para cá. E ok. Veja só. Agora, é só questão realmente de ajustarmos um pouco mais o ângulo. O que você pode fazer aqui. Para que caiba melhor aqui na folha. E consigamos deixar da mesma altura. Então, por exemplo. Vou selecionar duas vezes. Aperto e seguro o scroll do mouse. Aperto e seguro o shift. E aqui mesmo, olha. Eu já consigo modificar. Ok? Agora, eu posso, inclusive, clicar em exibir região de recorte. E eu posso até subir um pouquinho mais. Para que fique mais próximo aqui ao outro corte transversal. Tá ok? Agora, eu oculto mais uma vez. E clico duas vezes aqui fora. Agora, é só questão de ajustar aqui na folha. E depois, renomear aqui no selo. Podemos, então, vir até aqui em EP03. Segundo botão do mouse. Vamos aqui em renomear. E aqui embaixo, podemos colocar assim. Vista explodida 3D e cortes 3D. E ok. Tudo bem? Agora, ajuste a sua folha. E nos encontraremos na próxima videoaula. Até mais! Tchau! 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 Tchau!